Tudo bem? Então, vamos começando um pouquinho devagar, né? Ainda faltam dois minutinhos, né? Mas eu vou começando aqui pra que a gente consiga ver se tá tudo bem com a conexão, se vocês estão escutando direitinho, né? E aí, daqui a pouquinho, a gente começa a nossa live, tá? Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da síndrome dos ovários policísticos. É um tema bastante complexo e também muito interessante. É um tema que eu estudo bastante, que eu também trabalho bastante com ele, né? Além de ser ginecologista e obstetra aqui do Instituto Vila Mil, eu também sou professora da UFMG. E lá na UFMG eu tenho um ambulatório muito voltado pra síndrome dos ovários policísticos. Então, eu tô realmente... é muito meu dia a dia, né? Lidar com essa síndrome e com todas as questões relacionadas com a complexidade desse problema de saúde. Bom, então, pra quem não me conhece, o meu nome é Ana Luíza Lunardi. Eu sou ginecologista e obstetra aqui do Instituto Vila Mil. Como eu já disse, eu também sou professora da UFMG, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da síndrome dos ovários policísticos, né? Nós já recebemos algumas perguntas que vocês enviaram, né? A gente deixou uma caixinha de perguntas e houve muitas perguntas. Eu selecionei algumas pra que eu pudesse responder. E vocês podem ir fazendo as perguntas, né? O objetivo da live é exatamente que a gente tenha essa troca, né? Que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês a respeito dessa síndrome, né? Então, gente, nós vamos começar aqui falando um pouquinho do que é a síndrome dos ovários policísticos, né? Então, ela é como quando a gente fala tudo em medicina, quando a gente fala síndrome, quer dizer que a gente está falando de um problema de saúde que ele pode ser caracterizado de diferentes maneiras, né? Então, não é só um aspecto que é possível. A síndrome, ela engloba várias possibilidades dentro do mesmo problema. E por que é importante a gente dizer isso? Porque pessoas com características diferentes podem ter a síndrome do ovário policístico. E isso, muitas vezes, vai dificultar o diagnóstico, né? Uma das principais queixas das pacientes é que, às vezes, demora para se fazer o diagnóstico, né? Muitas vezes, se faz o diagnóstico de maneira equivocada, né? Porque, às vezes, o diagnóstico não é fácil mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho da SOP, né? A SOP, ela é uma síndrome endocrina. Então, a gente vai falar muito dessa síndrome com a desregulamentação, na verdade, dos hormônios do nosso organismo. E ela, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma doença dos ovários. Ela é uma síndrome e que vai modificar várias coisas do nosso organismo, né? Então, ela é uma causa importante, né? Ela é basicamente caracterizada por irregularidade menstrual. Então, essas mulheres que têm ovário policístico, elas podem ter os ciclos muito longos. Então, elas ficam menstruadas com pouca frequência. Os ciclos, às vezes, são de 40 em 40 dias. Elas podem ficar três meses sem menstruar. Ou, às vezes, menstruam com menos frequência ainda, né? Além disso, elas têm também excesso de pelos em regiões que são tipicamente masculinas, né? Como o buço, a região aqui de barba, né? Aqui a região do peito, a região infra-umbilical, ou seja, debaixo do umbigo, a coxa, a região do cóccix, que são regiões que geralmente o padrão masculino de pelo. E não são pelinhos fininhos, porque pelinho fininho todo mundo tem, cobrindo todo o nosso corpo. São pelos mesmos terminais, como os pelos da região pubiana e os pelos da região axilar, né? Então, ela tem irregularidade menstrual, pode ter excesso de pelo, pode ter acne, né? Espinha, cravo, uma pele mais oleosa, oleosidade de cabelo. Ela pode também estar associada com resistência à insulina, pré-diabetes, aumento de peso, sobrepeso, às vezes obesidade. E, no geral, o risco cardiovascular dessas mulheres, ele vai estar aumentado, tá? E por que que acontece essa doença, né? Primeiro, ela é uma doença super comum. É a doença endocrinológica mais comum das mulheres, né? E ela pode acontecer em até 10% das mulheres. Então, ela é realmente muito frequente, né? E o grande problema dela, gente, é que além dela poder causar, as pacientes com SOP, elas podem ter dificuldade para engravidar, exatamente porque elas não vão menstruar todo mês. Então, se elas não menstruam todo mês, elas não estão ovulando todo mês. Então, elas podem ter infertilidade, sim. Mas, além disso, só o fato delas terem síndrome do ovário policístico, essas pacientes, elas já têm um risco cardíaco aumentado. Então, elas têm maior risco de ter pressão alta no futuro, têm maior risco de ter infarto, têm maior risco de ter diabetes, maior risco de ter resistência à insulina. Isso, independentemente da obesidade. Então, mesmo as mulheres com SOP que são magras, elas ainda têm esse risco aumentado. Principalmente aquelas mulheres que têm o que a gente chama de hiperandrogenismo, ou seja, que é uma parte da clínica da SOP, né? Que também está relacionada com o aumento do hormônio androgênio, que é a testosterona, que é um hormônio tipicamente dos homens, mas que nós, mulheres, também produzimos. E no ovário policístico, os hormônios estão um pouco desregulados. Então, é como se a mulher com ovário policístico, ela tivesse um pouquinho a mais de testosterona do que as outras mulheres, e isso poderia causar esse excesso de pelos, a acne, oleosidade de cabelo, ciclos anovulatórios, tá? Bom, o problema, gente, é que para fazer o diagnóstico, não basta a gente juntar todas essas características, né? Senão, toda mulher com irregularidade menstrual, a gente poderia falar que é SOP, né? Como que a gente vai fazer o diagnóstico, então? O diagnóstico, ele se baseia tanto nos sinais clínicos, então, irregularidade menstrual, pode ou não ter infertilidade, ela pode ou não ter os achados no ultrassom de ovário com o aspecto micropolicístico, tá? E além disso, ter esses sinais de hiperandrogenismo ou clínico, excesso de pelos e acne, ou então laboratorial, quando a gente mede a testosterona total e ela está elevada e por aí vai. Então, para fazer o diagnóstico, gente, a gente tem que primeiro ir ou no ginecologista que está habilitado a fazer esse diagnóstico, né? Que sabe trabalhar muito bem com os hormônios, ou no endocrinologista que também tem esse costume, ele vai examinar, fazer uma anamnese, o exame clínico, às vezes precisa pedir alguns exames sim, ultrassom, e ele é um diagnóstico de exclusão. Quando a gente não achou outra causa para nada disso, a gente pode falar sim que é a síndrome dos ovários policísticos, tá? Então, o simples fato de você ter a imagem do ultrassom mostrando os ovários micropolicísticos não quer dizer que você tenha síndrome. Às vezes você tem só esse aspecto do ovário e você não vai ter a síndrome. Então, todos esses outros riscos que eu falei não vai estar associado com você, tá bom? Bom, gente, e nas mulheres que têm SOP, a gente, com frequência, essas pacientes, elas vão ter também sobrepeso e obesidade. Aqui eu anotei até um dado que eu achei interessante, né? Que dentre as pacientes com SOP, mais da metade delas, e aí em torno de 50% a 85%, vão ter ou sobrepeso ou obesidade. E aí fica muito aquela questão do ovo da galinha, né? A gente fica sem saber se é o ovário policístico que predispôs essa mulher a ter o aumento de peso ou se foi o aumento de peso e a obesidade que fez com que essa mulher tivesse o ovário policístico, né? Então, uma coisa vai alimentando a outra ali, né? Então, realmente, essas pacientes, ela está muito relacionada, sim, com sobrepeso e a obesidade. E aí, também está muito relacionada com resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É como se fosse um estado de pré-diabetes, né? A gente tem a insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas e ele vai regular a quantidade de açúcar no nosso sangue, né? Então, ele vai ou mandar o açúcar para dentro das nossas células ou tirar esse açúcar para que ele seja utilizado. Então, geralmente, a gente consegue fazer esse controle super tranquilo e, à medida que a gente vai envelhecendo ou que tem predisposição genética ou quando tem obesidade, as células vão ficando mais resistentes à insulina, né? Então, a gente precisa cada vez mais de mais insulina para conseguir fazer aquele mesmo controle, né? Que é diferente daquelas pacientes que têm diabetes lá desde pequenininha. É um diabetes da mulher mais velha relacionada com a obesidade. Então, é isso que acontece muito nas pacientes com ovário policístico, né? E a grande questão é que parece que muitos autores, eles consideram que a resistência à insulina, ela seria um ponto, assim, fundamental da síndrome. Porque nas pacientes que têm a resistência à insulina, a gente sabe que essa resistência que vai levar a um aumento da insulina no sangue, né? Isso vai levar, vai contribuir ainda mais para o desequilíbrio hormonal, aumentando ali aquele aumento relativo da testosterona com o predomínio da testosterona e isso levaria ainda mais aos ciclos de anovulação. Ou seja, a paciente vai cada vez realmente ovular menos e acumular aquele tanto de cistinho ali no ovário. Então, a resistência à insulina, ela parece ser um ponto muito central e muito importante na síndrome dos ovários policísticos, tá? Bom, além disso, tudo que eu já falei, né, a gente tem outras coisas que são muito graves, que podem ser muito graves, que também estão associadas com a síndrome. Uma é a gordura no fígado. Então, a gente sabe que essas mulheres, elas podem ter, sim, maior acúmulo de gordura no fígado, que é o que a gente chama de esteatose hepática. E essa esteatose hepática é um problema, né, que está muito associado com a obesidade, né? Mas nas pacientes com ovário policístico, mesmo as magras e com IMC normal, né, elas têm um risco maior de ter essa gordura no fígado, né? Então, é muito uma característica mesmo da síndrome, tá? Além disso, a gente deve, sempre que a gente está à frente a uma mulher que a gente está suspeitando de ovário policístico ou que já tem esse diagnóstico, a gente deve ver como que é a qualidade de sono dessa mulher, né? Então, algumas perguntas são muito fundamentais. A gente vai ver, olha, como que você acorda? Quando você acorda, você acorda bem disposta? Você está dormindo bem? Você acorda sempre cansada? Você fica o dia inteiro cansada, com muito sono, tem um sono diurno, já acorda com dor de cabeça, você ronca? Porque a gente sabe também que essas pacientes, elas podem ter mais a apneia do sono, que é quando a gente tem, né, muito relacionado com a obesidade, com o sobrepeso, como se a gente parasse, fizesse pausas da respiração durante o nosso sono, que também é uma coisa muito grave, que pode ser potencialmente muito grave. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês, assim, inicialmente, é que quando a gente fala de SOP, de síndrome dos ovários policístico, a gente não está falando de uma doença restrita aos ovários. A gente não está falando de um problema de saúde que a gente passa a tomar uma pílula e resolveu, né? A gente está falando de uma síndrome que o mais, que chama mais atenção e mais importante nela é o distúrbio metabólico que vai estar associada com esse problema de saúde. Então, a gente vai ter que olhar essa mulher e a gente, quando a gente tem SOP, a gente tem que se cuidar como um todo, né? Não adianta a gente só tomar pílula, a gente só fazer, tentar, engravidar, se a gente não cuida de todo o metabolismo, porque uma coisa vai estar realmente muito dependente do outro, inclusive a função de ovulação, tá? Eu queria ver se vocês já têm realmente alguma pergunta, se vocês queriam fazer alguma pergunta agora, como que vocês querem fazer, porque realmente eu estou vendo que eu tenho algumas perguntas que eu tenho aqui para responder, né? Mas eu acho que, se vocês já quiserem começar também a fazer algumas, a gente pode ir conversando, tá bom? Então, aqui tem uma primeira pergunta, uma paciente que mandou, perguntando se toda mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, elas vão ter dificuldade para engravidar. Não, não é toda mulher, né? Mas provavelmente ela pode ter uma certa dificuldade, porque a síndrome dos ovários policísticos, ela vai estar relacionada com a irregularidade menstrual, com um desequilíbrio hormonal. Então, essa paciente pode ser que ela não ovule todo mês, né? Então, provavelmente ela vai demorar um tempo maior, ou dependendo, ela vai precisar até realmente de um tratamento para que ela possa engravidar, tá? E é importante que a gente fala, gente, que o principal tratamento para que a mulher consiga engravidar, antes da gente pensar na indução de ovulação, o principal é a mudança de estilo de vida. Então, as mulheres que têm ovário policístico, né? E que, às vezes, ela está ali tentando engravidar e não consegue, se ela começa, muitas vezes, ela perde ali, emagrece 5% do peso, ela começa a fazer atividade física, né? Só isso a gente já sabe que tem uma resposta muito mais efetiva, um retorno à ovulação muito mais rápido do que algumas técnicas, por exemplo, de indução, né? Então, é muito importante, mesmo no caso de infertilidade, que a gente sempre pense que a mudança do estilo de vida, ela é muito fundamental, tá? Aqui, a Mari está perguntando se é verdade que o tratamento é só com pílula anticoncepcional. De jeito nenhum, Mari. Eu acho que a pílula, né? Ela vai ser necessária, sim, em alguns casos, mas não em todos, de forma alguma. E o que eu quero falar aqui é exatamente isso. A gente tem que pensar na síndrome dos ovários policísticos como uma doença metabólica. E como uma doença metabólica, o principal do tratamento vai ser a mudança do estilo de vida, tanto em pacientes magras como em pacientes com sobrepeso e obesidade. Então, vai ser aquelas que têm sobrepeso e obesidade. A gente precisa, sim, perder peso, porque à medida que a gente perde peso, a gente diminui a quantidade de insulina no sangue, diminui a resistência à insulina e diminui esse desequilíbrio hormonal, fazendo com que os ciclos, eles voltem a ser, de novo, ovulatórios, tá? Da mesma maneira, se eu diminuo a insulina no sangue, eu emagreci, eu diminuo a insulina no sangue, eu vou diminuir a testosterona e vou diminuir a quantidade de pelo, vou diminuir a quantidade de acne. Então, emagrecer, atividade física, tá? É fundamental nas mulheres que têm sobrepeso e obesidade. Nas mulheres que não têm sobrepeso, as mulheres que já são magras, elas, primeira coisa, a gente tem que ver, porque muitas vezes elas são magras, mas elas têm uma cintura já aumentada, ou seja, um aumento de gordura visceral, que a gente até brinca, né, aquela falsa magra, né? Ela parece magra, mas ela tem um acúmulo muito grande de gordura visceral, gordura no fígado, gordura entre os órgãos. Então, essa mulher, ela precisa ser orientada, que o risco dela, mesmo ela sendo magra, é maior, dela ser hipertensa, dela ter diabetes, dela ter problemas no futuro. Então, ela precisa comer melhor, ter uma alimentação balanceada, com uma grande quantidade de frutas, verduras, né, e de boa qualidade, e que ela precisa fazer atividade física, tá? Quando que a gente vai precisar usar anticoncepcional? Quando eu falo anticoncepcional, gente, é bom a gente diferenciar muito isso. Anticoncepcional, a gente fala, geralmente, a gente tá pensando na pílula, né? A pílula, ela tem dois tipos principais de hormônio, né, o estrogênio e a progesterona. Mas existem diversos métodos, né, que a gente pode usar que tenham hormônios que não seja a pílula. Então, a gente pode usar, por exemplo, às vezes, uma só, a progesterona, a gente pode usar o DIU, que tem também só a progesterona e várias outras coisas. Por que que a gente, às vezes, precisa usar o hormônio? Porque as mulheres que têm ovário policístico e que, às vezes, passam muito tempo sem menstruar, sem ter sangramento, o que que vai acontecer? A parede do útero, ela vai crescendo muito, vai ficando muito espessa, muito grossa, tá? E isso, ao longo dos anos, aumenta o risco dessa mulher ter câncer dessa parede do útero, que é o câncer de endométrio, né? Então, a gente precisa fazer com que essa parede do útero, ou ela descame de vez em quando, ou seja, que essa paciente tenha episódios de sangramento, pelo menos aí de três em três meses, ou a gente precisa fazer com que essa mulher use um hormônio contínuo, que pode ser só de progesterona, pode ser um DIU só de progesterona, pra que essa parede do útero, ela fique bem fininha, e a gente consiga proteger esse endométrio do risco de câncer, lá no futuro, tá? Então, algumas situações, realmente, a gente vai precisar usar os hormônios, mas não precisa ser a pílula combinada. E por que que a gente tem que ter esse cuidado? Essa pílula combinada, que é essa que tem o estrogênio e a progesterona, ela realmente, ela vai ser muito boa do ponto de vista estético, pra um lado, porque ela vai melhorar pele, então ela é um tratamento muito bom pra acne e espinha, ela vai melhorar o excesso de pelos, né? Mas, por outro lado, as pílulas, quando ela tem o estrogênio e a progesterona, elas podem aumentar ainda mais o risco de resistência à insulina. Então, nessas pacientes que já tem a resistência à insulina, já tem uma prodisposição maior, o uso dessas pílulas combinadas, ela pode piorar a questão metabólica, entende? Então, muitas vezes, não vai ser a melhor opção pras mulheres, né? E muitos ginecologistas ainda acham que SOP é igual o anticoncepcional combinado, e não é verdade. Na maioria das vezes, né, não sei na maioria, mas muitas vezes, as pacientes, elas vão ter contraindicação pro uso desse anticoncepcional. Por exemplo, se eu tô frente a uma mulher que é obesa, quer dizer, ela já tem um risco aí de trombose aumentada pela obesidade, né? Ela já tem resistência à insulina, né? E eu ainda vou dar pra ela uma pílula combinada? Não vou, né? Vai ter outras opções pra ela. Ou então, essa mesma mulher que já tá ali próxima dos 40 anos, né, também é obesa, já é hipertensa. Então, você vai juntando vários fatores de risco, que aí a pílula não vai se tornar realmente o melhor método pra essa mulher, tá? Então, existem várias outras alternativas, isso é muito importante que a gente diga, tá? Mas, às vezes, o hormônio, pelo menos temporariamente, por um curto período, e não precisa ser essa pílula combinada, eles vão ser de muita valia pra proteger o endométrio dessa mulher, né? E existem várias opções de hormônio, que a gente usa só 10 dias, 14 dias no ciclo, tem o DIU, que é uma dose baixinha e contínua, várias opções que são seguras, que não aumentam o risco de trombose, que tem poucos efeitos colaterais, tá? Então, vale a pena que vocês realmente conversem com o ginecologista de vocês, pra que a gente possa realmente chegar ali naquilo que vai ser melhor pra cada pessoa, né? Não existe uma receita de bolo, ah, esse anticoncepcional é melhor pra todos os pacientes com SOP. Não existe isso, tá? Uma outra pergunta que apareceu aqui, gente, foi se a paciente tem SOP, e ela tava perguntando se ela precisa congelar óvulos. Bom, a gente então já falou que as pacientes que tem SOP, elas podem ter aí uma dificuldade pra engravidar, né? O congelamento de óvulos, gente, ele deve ser feito, ele deve ser pensado quando a gente quer postergar a gravidez, principalmente quando a gente ainda não tem a intenção de engravidar, tá se aproximando dos 35 anos, aí sim, eu acho que valeria a pena. Agora, só pelo fato dela ter SOP, né, se ela é jovem, né, tem menos de 35 anos e tá pensando em engravidar daqui a pouco, não. Pelo fato dela ter SOP, ela não precisaria. Agora, se realmente ela pensa em postergar a gravidez, aí com certeza ela deve pensar na possibilidade do congelamento dos ovos, tá? Aqui tem uma outra pergunta que eu achei interessante, que inclui muita coisa também. Bem, como melhorar os sintomas com produtos naturais? Bom, eu imagino que ela tá falando de produtos naturais, aquilo que não seja hormônio, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, tanto que eu já falei aqui, né, mas eu vou falar de novo, quando a gente perde peso e faz atividade física, a gente diminui a insulina no sangue, diminuindo a insulina, a gente vai diminuir a quantidade de testosterona, os ciclos, eles podem voltar a acontecer naturalmente, porque você vai voltar a ovular, e a pele vai melhorar, e o pelo vai diminuir, porque você tá diminuindo a quantidade de testosterona circulante, tá? Então, essa mudança de estilo de vida, ela é fundamental para todas as mulheres com SOP, tá? Além disso, a gente sabe que existe, já tem alguns estudos mostrando de benefícios do ômega 3, que o ômega 3, ele seria, ele tem uma ação anti-inflamatória muito importante, e a SOP, ela em alguns aspectos, ela é considerada uma doença inflamatória de uma maneira geral, aumentando aí o risco cardiovascular. Então, existem alguns estudos mostrando benefícios da suplementação do ômega 3 em pacientes com SOP, mas isso ainda são estudos ainda mais iniciais, mas que realmente mostram esse benefício, tá? Com relação, gente, ao tipo de alimentação, muito se tem falado a respeito da alimentação, né, da dieta low carb, ou com baixa ingestão de carboidratos, e a relação com SOP. Existem alguns trabalhos que são realmente muito interessantes, que mostram que a dieta low carb, ela seria capaz de diminuir a perda, aumentar a perda de peso mais rapidamente, diminuir a resistência à insulina de uma maneira mais eficaz, tá? Mas os grandes estudos e os estudos de qualidade, que são aqueles estudos que permitem que a gente realmente tire conclusões a respeito, né, de qual dieta é melhor do que a outra, a conclusão que se tem hoje é que não existe um tipo de dieta que seja melhor para as pacientes com SOP, tá? O que a gente sabe é que a perda de peso de 5 a 10% já é muito do peso, já é muito benéfica para essas mulheres, independentemente de qual seja a dieta que ela siga, tá? Então, realmente, existe uma linha muito forte na recomendação da dieta low carb, mas os estudos randomizados, controlados, as meta-análises, que são os estudos de muita qualidade, eles não mostram ainda superioridade de um tipo de dieta em relação à outra, tá? Então, qualquer coisa que você conseguir modificar na sua dieta, né, e os hábitos melhorarem, melhorar os seus hábitos para que você consiga emagrecer, você já vai estar tendo grande benefício em relação tanto à ovulação quanto à estética, à regulação dos seus hormônios, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Daqui vocês querem que eu vou continuando aqui com as minhas perguntas, mas então, se não aparecer nada aqui, a gente vai conversar. A outra questão que apareceu aqui também foi qual seria a função da metformina, né? Então, muita gente, né, muitas de vocês já devem ter tido o diagnóstico de SOP ou conhece alguém que tem SOP, e muitas vezes, né, o ginecologista ou o endocrinologista prescreve esse remédio que chama metformina, o nome comercial tem vários, mas o mais conhecido é o glifage, e as pacientes às vezes ficam sem entender, nossa, mas eu quero engravidar e me passou um remédio, né, assim, glifage, o que é isso? Então, gente, a metformina, ele é um remédio que ele vai ajudar a regularizar a liberação da insulina, né? Então, ele vai conseguir diminuir a insulina no sangue, fazendo todos aqueles benefícios, como eu já falei, em relação à perda de peso. Então, indiretamente, a metformina consegue e ajuda a regularizar a síntese dos hormônios, diminui um pouquinho a testosterona, os ciclos podem voltar a ser ovulatórios apenas com o uso da metformina, tá? Antigamente, não é tanto antigamente, quando eu fiz residência, a gente achava que a metformina era um dos melhores remédios para a gente induzir a ovulação nas mulheres com SOP, porque a gente sabe realmente que quando essas mulheres usam metformina, muitas delas voltam a ovular e engravidam só com o uso da metformina, né? Hoje, a gente já sabe que a metformina não é o melhor, né? Para induzir a ovulação, mas que ela ajuda muito. Então, a gente pode, às vezes, precisar, sim, entrar com a metformina. Hoje, a metformina, ela não é prescrita para todo mundo com SOP, tá, gente? Mais uma vez, não existe receita de bolo. Então, SOP não é igual ao anticoncepcional, SOP não é igual à metformina. Quais são as indicações da gente usar a metformina hoje? As pacientes que tenham resistência à insulina, comprovadamente, ou intolerância à glicose, ou diabetes, essas pacientes, sim. Ou então, quando você está fazendo uma indução de ovulação e ela tem mais resistência à medicação, às vezes, a gente entra com a metformina, né? Então, são algumas indicações realmente pontuais, tá? Aí, tem aqui também uma paciente que perguntou se a cirurgia bariátrica pode ajudar. A cirurgia bariátrica, gente, ela hoje, na minha opinião, ela vem sendo muito banalizada, né? O Brasil é um dos campeões de realização de cirurgia bariátrica. E a gente sabe que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que tem realmente vários benefícios, né? Mas é uma cirurgia muito grande, irreversível, com várias repercussões ao longo da vida da mulher, né? E dos pacientes. Então, ela tem que ser vista com muita cautela, né? Não é que eu sou contra a bariátrica, mas eu acho que a gente tem que realmente individualizar, né? Para cada paciente, para cada mulher, se ela conseguir realmente fazer emagrecer e melhorar a saúde dela. A mudança de estilo de vida é o ideal, né? Agora, existem pacientes que não vão conseguir, que têm uma dificuldade muito grande, e a cirurgia bariátrica, ela pode ajudar na medida que ela vai ajudar a emagrecer, a melhorar o diabetes e tal. Mas é importante que a gente diga, gente, que às vezes lá no ambulatório de SOP, por exemplo, lá da HC, muitas vezes os pacientes falam assim, ah, eu não consegui emagrecer de jeito nenhum, então é melhor fazer uma bariátrica, porque senão eu não vou engravidar nunca. E aí a gente tem que esclarecer que quando a gente faz a bariátrica, a gente causa uma transformação tão grande no nosso organismo, que a gente deve esperar, no mínimo, um ano e meio, dois anos para que a gente engravide. Exatamente porque você tem um emagrecimento tão grande, uma perda proteica tão grande do seu organismo, né? Você tem ali realmente um estado muito grande ali, metabólico, várias transformações, então realmente não é um período ideal para você engravidar. Depois de um ano e meio, dois anos, quando o organismo já está mais estável, a perda de peso já está mais estável, aí sim a gente poderia pensar em gravidez. Então, a bariátrica, ela vai ajudar sim, porque ela ajuda a paciente a perder peso, ela vai ajudar o tratamento do diabetes, mas é aí em situações muito delicadas, gente. Lembrando que não é um tratamento para SOP, né? É um tratamento para emagrecer, para perder peso, é um tratamento da obesidade e um tratamento pontual, porque a gente já sabe que se o paciente obeso, ele não trata o resto da vida com uma equipe multidisciplinar, ele pode ter reganho de peso, ele pode, às vezes, tirar aquele vício que ele tem na comida e adquirir um outro vício, né? Isso tem muita associação, pacientes que eram obesos, que fizeram a bariátrica e que aí não tem mais compulsão alimentar, porque não consegue ingerir aquele tanto de comida e que, por exemplo, agora tem um vício na bebida alcoólica, né? Então, tem que tratar também com a equipe multidisciplinar, fazer a terapia, acompanhamento com psiquiatra, psicóloga, assistente social, nutricionista, para que o tratamento seja realmente completo, né? Vamos lá, pessoal, mais perguntas? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Da low carb eu já falei, né? Então, aqui, só lembrando mais uma vez que tem uma outra pergunta aqui, se ela precisa usar os hormônios, né? A gente já falou um pouquinho, né? Vai depender muito aí dessa questão da proteção do endométrio, se a gente precisa ou não fazer esses pequenos sangramentos, né? Ou se a paciente fica muito tempo sem menstruar ou não. Então, às vezes, realmente, a gente vai precisar fazer o uso desses hormônios, tá? Uma outra mulher mandou para mim aqui, perguntando a respeito do implante de gestrinona, perguntando se ele ajuda, principalmente aliado à alimentação. Bom, gente, esse é um assunto delicado, né? Eu sei que tem alguns médicos que estão propondo realmente a inserção desses implantes hormonais, né? Que se tem muito até chamando de chip da beleza e outros nomes, né? Mas é importante a gente dizer que esses implantes, eles não são liberados pela Anvisa, que é o nosso órgão regulatório, e eles são contraindicados pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologista e Obstetras, e pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Ou seja, a gente não tem respaldo para indicar esses implantes, essa modulação hormonal, para nenhum tipo de tratamento, nem mesmo de SOP. Nem de SOP, nem de endometriose, nem para a mulher ganhar massa muscular. Então, hoje, esses implantes, a gente não sabe a quantidade de hormônio que tem ali, que tipo de hormônio que tem ali, né? Então, são tratamentos totalmente fora da regulamentação dos órgãos fiscalizadores, tá bom? Então, quando a gente faz um tratamento desse, que tem alguns trabalhos mostrando benefício, mas é um tratamento ainda não liberado, ainda não reconhecido, tá? E tem que, potencialmente, ter efeitos muito graves. A gestrinona, ela é uma progesterona, que é um derivado da testosterona, então ela pode levar... Por que ela pode levar uma perda de peso e ganho de massa magra? Exatamente porque é um derivado da testosterona. Mas, além disso, o que vai acontecer com essa mulher? Ela pode piorar a acne, ela pode ter um engrossamento da voz, ela pode ter um aumento do clitóris, tá? E lembrando que esse engrossamento da voz, né? Aquela voz de padrão mais masculino, né? Até um pouco eu tô hoje um pouquinho rouca, né? Esse padrão mais masculino de voz e o aumento do clitóris, eles são efeitos que não voltam nunca mais. Eles são irreversíveis. Então, uma vez que a mulher usou um derivado da testosterona, a voz engrossou, o clitóris cresceu, não tem jeito. A voz vai continuar assim e o clitóris só se a gente fizer a cirurgia, né? Mas os efeitos, né, potenciais da testosterona, do uso, né, exógeno, não é só esse. Aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de câncer no fígado. Então, a gente tem que usar, realmente, pensar com muito cuidado, avaliar os riscos e benefícios, olhar a seriedade do médico que tá te prescrevendo, pensar que existem outros interesses envolvidos naquilo, né? Assim, a gente geralmente sabe que se cobra muito caro por esses implantes, né? Então, é bom você sempre procurarem, antes de uma decisão dessa, uma outra opinião, olharem os artigos científicos, procurar a opinião das sociedades, né, de endocrinologia, de ginecologia e obstetrícia, que são os órgãos que têm como função básica a proteção do paciente, né? Então, achei até boa essa pergunta, porque me possibilitou falar isso, né? O único implante que a gente tem liberado e fiscalizado para o uso do Brasil é um implante que tem a função de contracepção, que chama Implanon, NXT, que não tem nada a ver com esse outro aí que a gente estava falando, tá bom? Bom, mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa que vocês queriam perguntar? Alguma questão que eu ainda não falei? Aqui tinha ainda uma pergunta que eu achei interessante, uma mulher que perguntou se a gente já nasceria com predisposição a ter a síndrome dos ovários policísticos. E é interessante que parece que sim, né? Parece que dentro da vida já intrauterina da nossa mãe, a gente já tem alguns marcadores genéticos que aumentariam a chance da gente ter a síndrome dos ovários policísticos, né? Além disso, as meninas que nascem muito pequenininhas, né? As meninas que têm a primeira menstruação muito cedo, o primeiro aparecimento de pelos muito cedo, também parece que está relacionada aí com a síndrome dos ovários policísticos. Se tem vários estudos também tentando relacionar algum padrão genético, alguns genes que estariam mais ou menos relacionados com essa síndrome, o que a gente sabe é que existem sim um padrão genético, parece que tem mesmo uma repetição ali dentro da família. Então é uma pergunta interessante a gente fazer, né? Ah, mas alguém na família, sua mãe, sua tia, se teve ou não síndrome dos ovários policísticos, ou se teve mais dificuldades para engravidar, né? Porque parece realmente que tem um padrão familiar, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, gente. Mesmo quem tomou a vacina aumenta a chance de câncer? Bom, eu não sei qual vacina, assim, eu não entendi. Bom, ciclo de 45 dias é considerado normal? Bom, o ciclo menstrual, né, a periodicidade do ciclo, ela é considerada normal aí mais ou menos entre 24 e 35 dias. Mais do que 35 dias, a gente pode considerar que realmente é um ciclo mais prolongado, tá? Então o ciclo de 45 dias é um ciclo que a gente considera prolongado sim, tá? A Carla está perguntando como saber se ela tem SOP. Bom, então para saber se você tem SOP, primeiro a gente tem que fazer uma consulta, né, com o médico habilitado, ou ginecologista, ou endocrinologista, porque a gente realmente precisa saber a sua história clínica, o que você sente, mas basicamente de sintomas seriam os sinais, né? A irregularidade menstrual, o aumento de pelos, acne, espinhas, oleosidade de cabelo. Às vezes tem mulheres que têm perda, né? Alopécia mesmo, com o padrão mais masculino. E as outras coisas que a gente pode associar, a presença do ovário de aspecto micropolicístico e a exclusão das outras causas, que aí a gente precisa realmente fazer alguns exames, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que mais que tem das perguntas. Tem ovários policísticos, coloquei um mini DIL de cobre com prata, devido a enxaqueca frequente e mini por ter útero muito pequeno. Segundo a médica, o risco era de expulsar o DIL. Bom, se você tem ovário policístico, né? E você menstrua, porque vai acontecer de mulheres que menstruam aí, às vezes com um círculo mais prolongado, igual a outra mulher perguntou, de 45 em 45 dias. Nesse caso, a gente não vai precisar usar hormônio para proteger seu endométrio, porque você sangra de periodicamente, né? Tudo bem que são ciclos mais prolongados, mas você sangra. Então, para evitar gravidez, eu poderia usar, sim, o DIL de cobre e prata, né? A gente vai precisar usar um método que proteja esse endométrio se essa mulher, às vezes, ela não sangra. E mesmo se ela não sangrar durante muito tempo, ela pode, às vezes, usar o DIL e a gente faz esses pequenos sangramentos com o uso, às vezes, da progesterona por poucos dias aí do ciclo, né? Bom, aqui tem algumas perguntas que eu já respondi, né? Perguntando ali do congelamento de óvulos, né? Da questão de se emagrecer ajuda, né? Na questão da SOP, que mais do que ajuda, é super essencial que a gente faça isso, né? Da questão da bariátrica, que eu também já respondi, se a pessoa, na atividade física, trata SOP, é legal, gente, porque, assim, na verdade, a gente não tem um tratamento, não tem como a gente acabar com a síndrome, né? Isso, como a gente já disse, é uma predisposição genética, um desequilíbrio hormonal. Então, é uma característica dessa mulher, mas a gente pode melhorar e controlar. Então, se a mulher, ela faz atividade física, a atividade física, ela libera vários hormônios que são super benéficos para diminuir esses fatores inflamatórios do corpo, né? Além disso, vai ajudar a emagrecer, vai diminuir a insulina, melhorando todos ali os aspectos do ovário policístico. Então, não é só emagrecer, mas também fazer atividade física, tá? Vinagre de maçã auxilia no controle da SOP? Gente, não sei. Juro que eu não sei, assim, às vezes tem alguma propriedade aí do vinagre de maçã, às vezes tem algum embasamento ali na sua pergunta, mas no que tem de estudo científico, não. O que tem de alimentação, que eu já falei do ômega 3, né? A gente tem um novo composto, mas aí não é da alimentação, que é a questão do mioinositol, né? Que é uma outra medicação também regulador da insulina, que parece ter uma ação melhor ali no ovário do que a metformina, tá? Então, seria uma outra novidade aí que já tem mostrando o futuro promissor no tratamento de SOP, tá? O ciclo é irregular. Posso ter SOP? Pode, pode muito, né? Pode ser um tanto de outras coisas também, né? Pode ser que você tenha um hormônio prolactina elevado, pode ser só pela obesidade, você pode ter ciclo, às vezes, que você não ovula todo mês, né? Então, a gente precisa realmente ter uma consulta médica, mas o sinal da menstruação irregular é um sinal que chama a atenção sim, que deve ser investigado, tá? Ovaros policísticos e útero pequeno aumentam riscos ao engravidar? Essa pergunta é interessante, viu, Rafaela? Foi uma coisa que eu ainda não tinha falado. O útero pequeno, não, tá? O útero, a gente sabe, isso era um mito que se tinha, que é o chamado útero infantil, né? Que poderia levar à infertilidade e a uma dificuldade depois na gravidez, mas hoje a gente sabe que não tem problema, tá? Que o útero responde aos hormônios e que vai super bem durante a gravidez. Em relação aos ovários policísticos, a gente, então, já sabe que as pacientes com SOPA, elas podem ter mais dificuldade para engravidar. Mas, ok, e depois que elas engravidam? Será que elas têm mais risco durante a gravidez? Tem. Então, o que os estudos mostram? A gente já sabe que o metabolismo dessas mulheres, ele vai estar alterado, né? Ela vai ter uma predisposição maior para ter pressão alta, para ter diabetes, para ter resistência à insulina. E a gravidez, gente, já põe o corpo muito sobrecarregado, né? Então, vai aumentar ainda mais esse risco. Então, a paciente com SOPA, quando ela quer engravidar, ela tem que estar com a saúde muito bonitinha, bem com o corpo, assim, com o IMC bem próximo do normal, fazendo atividade física para diminuir bastante o risco dela durante a gravidez. Então, essas pacientes, elas têm, sim, um risco aumentado de abortamento, tá? De ter diabetes durante a gravidez, que a gente chama de diabetes estacional. De ter pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão durante a gravidez. Então, a gente não considera, assim, que é uma gravidez de risco, mas é uma gravidez que a gente tem que ter mais cuidado, né? Monitorizar essa paciente direitinha. Essa paciente não deve ganhar muito peso durante a gravidez, né? Exatamente para que a gente tenha um controle melhor, né? Inclusive, as pacientes que já usam metformina antes de engravidar e têm ovário policístico, hoje a gente sabe que essas mulheres, elas devem continuar usando metformina, exatamente para melhorar a questão metabólica durante a gravidez, tá? Aqui a Fabiola falando que teve o diagnóstico pelo ultrassom. Seria correto o diagnóstico por este exame? Fabiola, só pelo aspecto ultrassonográfico? Não, tá? Várias mulheres vão ter o aspecto micropolicístico ao ultrassom e não vão ter a síndrome, tá? Então, uma coisa é você ter ovários de aspectos micropolicísticos. Outra coisa é você ter a síndrome dos ovários policísticos, tá bom? Quando que esse ovário pode ter o aspecto policístico? Qualquer coisa que te faça não ovular todo mês vai fazer com que você tenha vários cistinhos no ovário. Por quê? Todo mês, quando a gente vai ovular, cresce um pequeno cistinho no ovário. Esse cisto, ele vai crescendo, que é o folículo, até que ele se rompe e libera o óvulo. Se você não ovula, aquele cistinho fica ali. No outro mês vem outro, no outro mês vem outro, até que se formem vários cistinhos, que é o aspecto micropolicístico. Então, se a paciente, por exemplo, ela tem obesidade, ela pode ter o aspecto micropolicístico e não ser SOP, né? Se a paciente tem aumento da prolactina, ela pode ter o aspecto ovário micropolicístico e não ser SOP, tá? Então, tem que avaliar isso aí com um critério mesmo, tá bom? Então, aqui tem SOP, amamento há cinco meses e ainda não menstruei. É a SOP? Então, gente, provavelmente não, né? Assim, é difícil fazer essa pergunta, mas a gente sabe que a paciente amamentando, o bebê com cinco meses, a maior chance é que ela não menstrue mesmo, né? No período de amamentação e depois do parto, né? Com o bebê mamando só no peito, geralmente a menstruação não vai vir mesmo, porque a prolactina, ela é o hormônio da amamentação e ela é um hormônio que inibia a ovulação. Então, aí você não vai estar ovulando porque você está amamentando, então aí você não vai ficar menstruada, tá bom? O endométrio espessado, né? Então, aqui eu já falei que quando a paciente consope, uma das coisas que a gente, às vezes, vai precisar fazer com que ela sangre de vez em quando é exatamente para evitar que esse endométrio, que é a parte de dentro do útero, ele fica muito espessado porque isso aumenta o risco lá no futuro dela ter câncer de endométrio. Então, isso não pode acontecer. Então, a gente ou ela tem que sangrar de vez em quando, pode ser espontaneamente, ou se isso não acontecer, a gente pode. Ou usar progesterona natural de vez em quando, né? ela tem que sangrar aí pelo menos de três em três meses, tá? É... Bom... O que mais que nós temos aqui? Tive dois cistos hemorrágicos e um deles se rompeu. É sinal de SOP? Não. Ana. Porque... É Ana mesmo? Ana... É, acho que é Ana. Ou a Natália, não sei. Tô conseguindo ver. É... Na verdade, o cisto hemorrágico, ele é um sinal de ovulação, né? Algumas mulheres, elas têm essa ovulação quando esse cisto se rompe e libera o óvulo, né? Isso, às vezes, pode causar um pequeno sangramento, um sangramento um pouquinho aumentado na hora dessa ruptura, e isso pode causar dor, né? Às vezes, dói muito, a paciente até acha que tá com algum problema sério, e é só esse cisto hemorrágico, né? Algumas pacientes têm isso com uma certa frequência, tá? Mas é um sinal que você tá ovulando, então, provavelmente, não tem nada a ver com a SOP, não. Tá bom? É... Aqui, a Ângela tá pedindo pra deixar a live salva. Eu juro que eu vou tentar, gente. É a primeira vez que eu vou fazer isso. Se der errado, vocês não fiquem bravos, tá? Mas eu vou tentar. E a Ângela tá falando também como saber se eu tenho SOP, que tem o ovário de aspecto micropolicístico. Então, Ângela, você precisa realmente se consultar com um médico, ou um ginecologista, ou um endocrinologista que trabalhe bastante com SOP, que tenha habilidade pra fazer esse diagnóstico pela sua história clínica, pelo seu exame físico, pela solicitação de alguns exames, porque, como eu falei, a SOP é uma síndrome. Então, ela tem vários aspectos diferentes de uma mulher pra outra, né? E a gente vai precisar realmente o diagnóstico é de exclusão. Então, a gente precisa ver toda a história da mulher, o exame físico, ver o que os exames já foram feitos, que exames ainda tem que ser feitos pra gente poder dar certeza nesse diagnóstico, tá bom? E uma outra coisa importante de falar, gente, é que o diagnóstico, às vezes, é muito difícil nos extremos da vida da mulher, nos extremos da vida reprodutiva, né? Então, quando a menina, ela acaba de menstruar, nos dois primeiros anos, provavelmente, os ciclos são muito irregulares. Isso não quer dizer que é SOP, tá? Da mesma forma, quando a gente vai se aproximando ali da última menstruação, na fase que a gente chama ali de perimenopausa, né? Pertinho ali da menopausa, ela também pode ficar com o ciclo mais bagunçado. Isso não quer dizer que é SOP, né? É muito próximo ali dos ciclos estarem acabando mesmo. Então, nesses extremos de vida, a menina que acabou de ter a primeira menstruação até os dois primeiros anos e a mulher mais madura que está se aproximando da menstruação, às vezes, o diagnóstico, ele se confunde. Fica um pouquinho mais difícil mesmo, tá? O que mais, gente? Tenho SOP e já tive TEP. TEP é tromboembolismo, tá, gente? Trombose. Não posso tomar anticoncepcional e passo mal com metformina. Me indicaram injeção. É um bom caminho? Bom, então, você, Jéssica, se você já teve trombose, você não pode usar nada que tenha estrogênio, né? Então, vai ficar pra você as questões pra se proteger e pra sangrar de vez em quando, os métodos que tenham SOP e progesterona, entre eles a injeção. A injeção, eu não acho um método muito bom pra quem tem SOP. Ele pode até ser utilizado, mas eu acho que existem outros melhores. Porque a injeção só de progesterona, que é aquela que a gente dá a de 3A de insulina. Tá, é de insulina a injeção dela, gente. Depende. Então, assim, eu vou só terminar de falar aqui da injeção de hormônio, né? Porque ela pode piorar o perfil da glicemia, pode piorar o ganho de peso, pode piorar ali o pré-diabetes. Então, não é uma boa alternativa. A injeção de insulina, hoje, ela é indicada só pra quem já tem diabetes. Mulheres que têm resistência à insulina ou intolerância à glicose, não tem indicação de usar a insulina, né? E hoje existem medicamentos muito mais modernos do que, por exemplo, a metformina e o inositol, entre eles, liraglutida e todos os outros derivados ali desse mesmo ação, né? E que vão ter o controle muito bom das glicemias e ainda auxilia na perda de peso. O grande inconveniente dessas novas medicações, entre elas, saque-senda, ozenpique, é o preço, que elas são extremamente caras, né? Ela também é injetável, é subcutâneo, ozenpique você usa uma vez por semana, o saque-senda você tem que usar todos os dias, melhora muito o controle metabólico, pode ser também um tratamento para obesidade, mas é também uma medicação aí muito cara por mês, né? Pode dar aí entre 600 e 700 reais por mês só de medicação, né? E como eu falei, tem que ser acompanhado da mudança de estilo de vida, senão, não vai ser sustentável, tá? Então, assim, eu não sei se eu consegui te responder direitinho, né? E também vai depender muito, Jéssica, daquilo que a gente precisa nesse momento do seu tratamento, é controlar a sua glicemia, ajudar a emagrecer, é a canetinha cara, deve ser ozenpique, então, imagino eu, né? Então, é isso, ele é como se ele tivesse a ação da metformina, ele vai melhorar realmente a questão do aumento da insulina, pode melhorar sim do ponto de vista metabólico, mas ele é muito caro realmente, né? E, assim, às vezes só com a questão da mudança de estilo de vida, o emagrecimento, a atividade física, você pode conseguir um benefício muito grande também, tá? Pessoal, eu acho que a gente deve estar acabando, assim, o tempo, porque eu comecei um pouquinho antes aqui na nossa live, né? Sem interromper aqui no meio da minha fala, vocês podem ficar à vontade depois para mandar as mensagens, tá? Que vocês quiserem, que tenha ainda ficado alguma dúvida. como eu disse, é um assunto muito complexo, né? A gente pode aqui ficar falando de vários aspectos do ovário policístico, assim, durante uma live só para falar de uma coisa em relação ao ovário policístico. É um tema que eu gosto muito de estudar, que eu gosto muito de trabalhar, né? Como eu já disse para vocês, eu tenho um ambulatório lá no HC, junto, é um ambulatório multidisciplinar, junto com endocrinologia, com a nutrição, com a psicologia, com a enfermagem, com o assistente social, que funciona lá no HC, é exatamente voltada para essas pacientes com SOP, né? E lá, como é um hospital universitário, a gente tem ainda a possibilidade de trabalhar outros aspectos, porque a gente sabe que as mulheres com ovário policístico, elas estão mais sujeitas a distúrbios psicológicos, psiquiátricos, então tem maior risco de depressão, de compulsão alimentar, de ansiedade. Então, a gente pode fazer realmente um tratamento multidisciplinar, para melhorar a vida dessa mulher como um todo, eu queria que ficasse muito para vocês essa mensagem de que não é tratar o ovário de vocês, a gente tem que pensar em todos os benefícios da nossa vida, no que a gente pode melhorar na vida dessa mulher, a gente tem, inclusive, lá técnicas de mindfulness, que é fazer realmente uma meditação com atenção plena, para desviar, tentar melhorar a ansiedade na vida dessas mulheres, próprio acupuntura, também tentando aliviar o estresse na vida dessas mulheres, e mostrando pesquisas, tanto com essas técnicas de relaxamento, quanto acupuntura, auxiliando, tanto na perda de peso, e também no tratamento da gravidez. Então é realmente uma síndrome que a gente tem que olhar a mulher como um todo, não basta a gente induzir ovulação, ou dar pílula, ou dar metformina, é bem mais complexo do que isso. Então, eu espero que eu tenha realmente ajudado, e eu fico à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Agradeço aí todos os comentários, e é isso, gente, eu estou à disposição de vocês, se alguém tiver mais alguma perguntinha, não sei quanto tempo que a gente tem ainda, falei demais, né? Também fico falando sozinha, vocês estão só escrevendo a pergunta, mas eu acho que eu respondi aqui todas que me mandaram, e depois também a gente pode deixar uma caixinha, né? A Kézia está assistindo, eu vou pedir para ela, para a nossa estagiária, fazer uma caixinha lá para você, se ainda tiver ficado alguma dúvida, tá bom? Bom, gente, então, eu acho que é isso, né? Queria agradecer muito a vocês, a participação, a parceria, né? Falar que eu estou à disposição, tinha muito tempo que eu não vinha aqui na live do Vila Bill, né? E deixar um abraço para todo mundo que acompanha a gente, né? E eu vou tentar, juro que eu vou tentar salvar essa live aqui em algum lugar, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.